Olá pessoal, estamos aqui diretamente da ponte Moiteirinha aqui, onde aconteceu o rompimento aqui do encanamento, da água que vai para Paciência, Mo Caminho, Riacho das Vargas, os bairros ali né pessoal, próximos ali, então tá aí ó, tem ali que rompeu né, a tubulação, mas logo logo deve resolver o que o pessoal falou, aí a água deve voltar já ao normal. Tchau, tchau.